Oi, pessoal! Vai começar mais um programa da... Lucas Tum Games! Eu sou a Princesa. Eu sou a Ana. Eu sou a Gabi. Eu sou a Raíssa. E eu sou o Rafael. Então, pessoal, hoje a gente veio aqui jogar Telefone Sem Fio. Mas antes de eu explicar pra vocês como funciona o jogo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de comentarem aqui quais são os jogos que vocês querem ver a gente jogando, tá bom? E de ativar o sininho, hein? Exatamente, Ana. Vamos lá. A brincadeira funciona assim. Eu vou pegar uma frase aqui dentro da caixa e eu vou ter duas chances pra passar essa frase pra Ana. E aí a Ana vai passar o que ela entendeu pra Gabi. Até chegar no último, que é o Rafael. E aí a gente vai ver se a minha frase chegou lá direitinho. Logo no Rafael. Mas a gente também vai mudando de lugar pra sempre ter um outro último, tá bom? Tá bom. Vocês estão prontos? Sim! Vamos lá, vou começar. Uma frase. Gente, que frase enorme. Ai, que frase. Sem roubar, Rafael. Gente, que frase é essa. Eu posso falar lendo pra Ana? Vem, Ana. Amigo, eu vou ter que decorar. Eu não vou conseguir. Eu vou. Eu só decoro as minhas músicas. É impossível, não é? Vou falar de novo. Por favor. Tenta gravar. Não tem mais de lá de duas armas. Tá bom, tá bom. Vamos tentar. Muito difícil essa. Olha, eu escutei aqui e ela falou direitinho. Não consegui. Não sei quem pode. Eu acho que é bonitinho. Tem a segunda chance, né? Agora eu quero conseguir de novo. Vai, Ana. Vai conseguir. Tem uma vez. Parece que dessa vez a culpa não vai ser o do Rafael. Se a frase é essa. Sim, sim. Faz muito sentido. Aham. Gabi, sai. Não. Esqueci. Ai, Gabi. Calma. O que será que significa sentido pra Gabi? É muito grande, né? Será que faz sentido pra ela? É muito difícil lembrar a frase inteira. Não, a frase é grande. E é um trava-língua. O pior é isso. Vamos lá. Mas eu adoro esse jogo. É um trava-língua? A cara de Raíssa. Gente, vocês estão me descontando. Não um famoso, mas eu fico. É muito difícil. É, a culpa vai ser da Raíssa. Entendeu? Tem sentido. Tem? Tem. Tá bom, então. Eu peguei tudo. Tá bom, então. Eu vou estar de novo. Eu entendi o seu sentido. Entendeu? Porque faz sentido. É uma frase, né? Que é... Imagina a situação. Eu quero muito ver se o Rafa vai acertar. Eu acho que ele vai. Acho que a gente tá indo bem. Essa pessoa amassa, amassa, enquanto... Já errou. Essa pessoa amassa, amassa, enquanto assa a massa de paçoca de amendoim. Quase. A frase é... Essa pessoa assobia, enquanto amassa e assa a massa da paçoca de amendoim. Quem foi que falou? A princesa tá de prova que eu falei a frase certinho. Posso me redimir aqui? Porque o que acontece? A primeira vez eu falei assobia. Mas aí eu me desconcontrei. E nós também não falaram paçoca de amendoim. Eu falei a paçoca. Por isso que eu não fazia sentido. Tá bom, pessoal. A gente foi bem. Agora vamos trocar de lugar. O Rafael, que é o último, vai ser o primeiro. E a gente vai pular uma cadeirinha. Eu vou ser a última. Caralhinha. O último é o mais difícil. Ai, ai, ai. A mensagem chega muito alterada. Eu tô sentindo que vai chegar certinho agora, pessoal. Vamos lá. É direitinho, viu? Ah, é mais fácil que a outra. Ai. Hum, macaco. Já foi? Já foi? Já. Quer repetir pra gente confirmar? Vamos repetir. Nananana. Então, vamos. Nananana. 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 Vamos lá. Nananana. Nananana. Tá bom. Vamos ver. Eu não me... Nananana. Fale certinho. Nananana. Nananana. Porque o final, eu achei que eu tivesse errado. Porque... São bem parecidas. É parecida essa aqui com essa aqui, né? Eu achei que eu tivesse errado outra. Nananana. Eu espero que eu tenha falado certo. que eu tivesse errado. Ai, quando vai falar pela segunda vez, não dá. Por isso que tem que ser na hora. Eu espero que eu tenha aceitado. Vai, Nananana. Um macaco muito medroso dá medo no menino medroso? Não! Quase. Era um macaco muito manhoso, Gabi. Ah, Gabi! Não contou. Era um macaco manhoso. Gente, eu não vou ouvir. Fala a frase, Rafael. É isso que eu falei. Um macaco tão manhoso dá medo no menino medroso. Até que foi certo, não foi? Viu? Gente, eu não. Eu acho que sim. Eu lembro de ter falado manhoso. No final eu fiquei confusa, porque dá medo no menino medroso. Porque é medo medroso, mas eu lembro de ter falado no menino medroso. Caiu, 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 caiu. Tá, 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 vamos lá? Vamos lá. Tá doido. Eu tô muito ofendida com isso, gente. De vocês me acharem ruim nesse jogo. Não, não, não. Mas eu fiz da sua forma, né, Gabi? Não, ninguém achando você ruim. Tá todo mundo tendo certeza. É só que a frase chega certa até você e depois ela se perde. Mas isso não quer dizer que você é ruim. Gente, é muito grande. Eu tô com medo agora. A culpa pode ser direto da Raíssa. Pobre Gabi. Pobre Gabi. Pobre Gabi. Já foram duas? Aham. Eu não abriu o canal porque ela nunca abriu. Ai, que legal. Olha, viu? Agora que vai errar o segundo. Vai ser nem você, Gabi. Tá, mais uma, vai. Com calma, respira. Eu já tô vendo como essa frase vai chegar aqui. É, não, 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 não. Ela vai ter que ir de funcionar. Eu já tô vendo como essa frase vai. O rapel! O rapel! Quer de novo? É óbvio! Gente, essa daqui tem que ser concentrada! Mas cuidado pra vocês não ouvirem, porque o rapel não sabe sussurrar! Calma! É isso que eu vi que você fez com a chamada que eu fiz! Ai, eu cantei muito! Não sei! Tá errado! Vou ficar falando sozinha agora pra não escutar! Que tá muito do meu lado! Mas não é isso! Não fala baixo! E aí galera, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Imagina se a Gabi fosse no meio, né? Eu não vou supor mesmo! Eu não vou supor mesmo! O cozinheiro com chichou que havia cozido um chuchu xoxo! Tirando o final tá certo! Porque o rapel não falou o final! Eu não entendi isso! O cozinheiro com chichou que havia cozido o chuchu xoxo num tacho sujo! Ahhhh! O rapel não! Isso nem chegou pra mim! Não chegou pra mim também! Mas a culpa foi do rapel! Mas chegou a meio certa! Concluímos que a Gabi é uma ótima jogadora! Dessa vez a Gabi! Agora vem Gabi! Você é a primeira! É! Agora a Flávia vai sair tirou errada já! Vamos lá que agora é sucesso! Viu? Ai Gabi! Ai Gabi! Ai ai ai! A minha vez eu roubo o papel! Ah não! Ah! Sem roubar! Eu não preciso roubar! Precisa sim! Falei isso alto? Ah! Gente! Gente! Muita atenção agora! Ai ai ai! Já começou! Ai ai ai! Quem lembra da Raíssa roubando no acampamento de Férias 1? Eu lembro! Eu lembro! Eu nem tava lá! Eu também lembro e eu nem tava lá! Né? O que é que eu fiz? É impossível! Você vai ler pela segunda vez! Porque é impossível mesmo! Ai! Só não ri no final! O que é que eu fiz? Olá Brantaia! Eu sou estudante de livros! Eu tô falando das coisas! E acho que não sei! Eu tô falando que não sei! Eu tô falando que não sei! Eu tô falando que não sei! Pô, 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 pô! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É aquilo que é nosso! Só sucesso! É a raiz. Como é que foi? É a raiz. É a raiz. Já foi de raiz? Foi só uma vez. Você nem lembra como é que é a frase. Então dá pra ver que já se perdeu ali. Não vai ser nem culpa nossa. Já saiu da Gaby perdida, eu acho. É a raiz. É o quê? Não lembro, não. É o meu. Isso é um ar. O começo dá certo. O problema é o resto. Ah, legal. Bom saber. O começo vai chegar certo aqui, tá? Tá. O resto. O pessoal fala que eu não sei que chuchar, mas a raiz tá... Vai, vai. Que chucho que eu faço barulho. Vai, Rafael. Vai, fala. Lá, 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 lá. Dá pra ouvir tudo, Rafa. O quê? Lá, 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 lá. Isso é uma palavra. Pós-lá, lá, 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 lá. É o meu. Lá, 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 lá. Eu não sei o que é isso. Mas aí eu escuto. Eu tô falando. Vem da palavras baixa, Rafael. Lá, lá. Você sabia que existia... Exato. E o que que passa na cabeça dela? Não é que ela sabe. Eu inventei um final. Ah, beleza. A princesa, a princesa sabe qual é o que é? Não, não é que ela tá falando. Nem eu. Eu também não. Eu inventei palavras e... Mas... Nem a Gabi sabia. Eu acho que eu inventei uma frase. Nem eu. Eu acho que eu peguei uma frase da palavra. Não, repete que eu já perdi. Gente, eu perdi tudo. Vocês esquecem tudo. Eu esqueci tudo. Eu acho que eu peguei uma palavra da frase e inventei uma nova confusão. Não é pra ela. Não é pra ela. Não é pra ela. Entendeu? Continua. O que a gente vai fazer? Continua. Podia? Cinco vezes? É! Tá vendo? O lavrador licente? Ou dão livros para ser, eu não sei mais. O lavrador licente. Foi isso que chegou em mim. O lavrador licente. Eu falei, eu tinha uma palavra. Que era livre. Vamos lá. O lavrador licente. Chegou aqui o lavrador licente. Princesa, o que você falou? O lavrador licente. O lavrador licente, que eu escutei, estudou livros para ser livre. Eu inventei a seguinte frase. O lavrador livrense estudou livros para se tornar livre. Livrense? Também inventei essa palavra. O lavrador livrense estudou livrilhas. Livrinhas e lavrásticas. Foi só isso que eu entendi. Isso. Eu falei certo. O que acontece, gente? Vamos lá. Descobri palavras novas. Aê! O lavrador lavrense. Podiam botar o significado disso aqui, né? O lavrador lavrense estudou as livrilhas e as lavrásticas no livro do Livreiro de Lavras. Ah, mas esse era impossível. Eu falei que não era. Viu? Esse foi difícil mesmo, Gabi. Tô falando, gente. Esse foi desligado hoje. A Boca de Princesa será a última. Hoje é o final. Vamos lá. Vai lá, Ana. Vai acabar com você. Vai lá. Acabou com você. Sim. A Ana é a última. Vamos lá, Ana. Vamos ganhar. Porque os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Tchau, tchau. Esse aqui é bom, esse aqui é bom. Vai. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acho que não. Vai, vai. Mais uma vez só. Vai, vai. Gira, gira, girassol na giranda de uma flor apontando para o sol. A gente ia acertar essa frase, princesa. A gente ia acertar essa frase, princesa. A gente ia acertar essa frase, princesa. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. É que eram muito giras, aí eu fiquei toda com o papo. Ai. Eu fiquei confusa. Girou muito, girou muito. Mas a gente viu que a Gabi não é o problema, porque a Gabi conseguiu. É verdade. A gente vai ter que jogar de novo para ver se a gente consegue chegar uma frase certa. É verdade. A gente não conseguiu nenhuma cumprida. Agora a parte 2, comenta aí, hein. Parte 3, verdade. É verdade. É a parte 2. É verdade. Ai, que eu não estava na última. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi o nosso jogo. Se vocês gostaram, deixe um like aí. E comentem muito se vocês querem a parte 3. É isso aí, pessoal. Vamos intimidir? Tchau. Tchau. Beijo, pessoal.